Fala pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal Já deixa seu like Se inscreva no canal, apaguei o novo no canal Já deixa seu like, ativa o sininho Para você ver, para me ver se você está gostando do vídeo Para gostar, gostar Já tem gente que está dando like, 5 inscritos Vou aumentar essas coisas Deixa seu like rapidão Por favor, deixa seu like muito rápido Quem mora no Brasil Comenta ainda no comentário Eu moro no Brasil, meu irmão Quem mora em São Paulo, né? Pra você É a sua cidade Então Eu acho que tá Quero fazer um vídeo Porque tem mãe lá Se você vai pedir Vai fazer um vídeo de Vídeo de De Bob Esponja Então Eu e o Codinho Herto gostaram Pensaram fazer esses vídeos Então Até pensaram fazer esses vídeos Então Falou E a série Tá ganhando Lembrem A Eu tô fazendo a de Bob Esponja A de Naruto, né? Galera Então Deixa seu like, inscreva no canal Tá? Vi Vad Tchau Tchau